Música Música Rapaz, JJ tem espirito Espirito guerreiro, coração valente Mostra cada campeonato, desfezou, suprie herente A cada luta que faz, mostra superioridade Seu gás é querido, ele falece nos combates Na parte suave, ele é o nosso da atualidade Seu nichilante afrodóxido oferece a comunidade Os cara fica boado, não tem pra ninguém Na XN que raspa a toureia e passa do bem Leão do nascimento, fogo leão do mundo Herói da nova geração, doutor de todo mundo Se tenta fazer oada, já era, ele passou E se tenta passar, esquece já do mundo Zona Leste, SP se destacou na Cicero Costa afundou a blada, errou de randade Os cascados é sempre consistente, valente, inteligente Jiu-jitsu agressivo pra frente, vitória sempre sua mente Seu jogo sempre solta o equilíbrio surreal Sai de cruzando o joelho, os guardeiros passam mal Se te bota na one leg, prepara pra decolar E se tenta passar, vai bater ou é voar Estratégia afiada, sempre de olho no placar Se ele passa e tu emboca, ele vai te mochilar Quando não te pega, os pontos ele vai te eliminar É tempo ruim, o tempo todo, todo o tempo sem cessar Ao dois infinito, emanando em seu pulmão No tatame, vai pra briga, luta com o coração Seu jogo diferenciado, já vira inspiração Leandro no nascimento, é nosso campeão Leandro no nascimento, voo leandro no Herói da nova geração, toca no terror Se tenta fazer oada, já era, ele passou E se tenta passar, esquece já do mundo Leandro no nascimento, voo leandro no Herói da nova geração, toca no terror Se tenta fazer oada, já era, ele passou Se tenta passar, esquece já do mundo Esquece já do mundo Opa! A paz, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Escuta com o guerreiro, coração valente Mostra cada campeonato, destreza e sobrinho Cada luta que faz, mostra a superioridade Seu gás infinito, prevalece nos combates Na Axe, suave, ele é o monstro da atualidade Seu destino é de fortaleza, enlouquece a comunidade Os caras ficam boados, não tem pra ninguém Na XM que raspa a coreia, que faça do bem Meio do Nascimento, fúbuleiro Herói da Nova, em geração, contando perdão Se tenta fazer guarda, já ele, ele passou E se tenta passar, esquece já do mundo Só na Leste, esse destagou, nasce o seu Costa, fuga ou abra o erro de manda Ditos, casca, graça, sempre consistente Valente, inteligente, dirigido, saco de cima pra frente Vitória, sempre sua mente No seu jogo, sempre o sol do equilíbrio Superar a passagem dos anos, de novo Os guardeiro passa mal Se te botar na alma, alegre, prepara pra te rolar E se tenta passar, vai bater o lado Na estratégia, a fiada, sempre de olho no quadá Sem o passe, com a cabeça, vai te cochilar Quando o mundo te pega, esporta o nome e vai te eliminar É tempo ruim, tempo ruim, todo tempo sem cessar Ó dois infinitos, queimando em seu pulmão Luta, caminhando pra briga, luta com o coração Seu jogo de férias, diabo e inspiração Leandro, o nascimento, é nosso propião Leandro, o nascimento, fogo Leandro Lowe Herói da Nova, em geração, contando perdão Se tenta fazer guarda, já ele, ele passou E se tenta passar, esquece já do mundo Leandro, o nascimento, fogo Leandro Lowe Herói da Nova, em geração, contando perdão Se tenta fazer guarda, já ele, ele passou E se tenta passar, esquece já do mundo Esquece já do mundo Foi o barco! Mas não, se tenta passar, morre Depende, olha Você me deu 93 00, vai HIS MISMO Renata R교 E R Gol Impressione A comunidade dos caras fica bolado, não tem pra ninguém A XN que raspa, cloreia, que passa do bem Melhor do nascimento, por um vião do longo Herói da nova geração, não tanto todo um Se tenta fazer guarda, já era, ele passou E se tenta passar, não esquece de almoçar Seja a gente, essa é sequestrada, com a nossa senhora Dosta por um negócio, muda e manda que nos casca a nossa Sempre consistente, valente, inteligente, dirigente Se agressivo pra frente, vitória sempre sua mente Seu jogo sempre solto, equilíbrio, surreal, assagem Usando o joelho, os guardeiros passam mal Se te bota não, o moleque, prepara pra trocar Se tem que passar, volta do lado do lado Estratégia afiada, sempre de olho do placar Se ele passa e tudo importa, ele vai te nochilar Quando o não te pega, os pontos, ele vai te eliminar É tempo ruim, tempo todo, todo o tempo sem cessar Com o dois infinito, emanando em seu pulmão No tatame, vai pra briga, luta com o